Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jura, professor de Química do canal Decifrando o Enem. E nesse vídeo eu venho aqui para desejar uma excelente avaliação do Enem. Que você possa colocar à prova mesmo toda a sua dedicação, todo o seu esforço nas aulas. Já venho desde já agradecer por você ter confiado em nós a possibilidade do seu aprendizado. Na área de Química, lembra daqueles conceitinhos que nós comentamos em nossas aulas. Concentração de soluções, PPM, PPB, mol por litro, gramas por litro, noções de radioatividade, funções orgânicas, isomeria. Tudo aquilo que foi trabalhado com o maior carinho para vocês, tudo bem? Espero que vocês arrebentem na prova. Esse é o maior desejo, não só meu, mas de toda a equipe Decifrando o Enem. Vai lá, vai com tudo e arrebenta. Valeu? Até a próxima, pessoal! Tchau!